E durante a cerimônia de lançamento das medidas anti-corrupção, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que outras ações foram implementadas ao longo dos anos para combater as irregularidades no país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, uma das ações para acabar com as irregularidades no país foi transformar em 2003 a Controladoria Geral da União em status de ministério e fortalecer a atuação da Polícia Federal. Também para combater as irregularidades no país, foi sancionada em 2013 a chamada Lei Anticorrupção, que responsabiliza as empresas por atos contra a administração pública. No primeiro mandato da presidenta Dilma, também foi sancionada a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Lei de Combate às Organizações Criminosas. O conjunto de medidas que eu submeto ao debate no Congresso vem se somar às várias leis e medidas que nós adotamos ao longo dos anos e que, eu tenho clareza, contribuíram para o maior fortalecimento desta questão no Brasil. E elas são coerentes com todas essas medidas que nós vemos tomando desde 2003 para construir essa política de prevenção, controle e repressão. Outra conquista dos últimos anos é a Lei de 2009, que determina que União, Estados e Municípios disponibilizem em tempo real informações sobre os gastos do poder público. Foi a partir daí que surgiram os portais da transparência, que dão ao cidadão a oportunidade de acompanhar como está sendo gasto o dinheiro público. Um governo tem que ter a coragem política de criar mecanismos que exponham a corrupção, mesmo que, evidentemente, aumente a insatisfação legitimamente da sociedade em relação à descoberta de algo que existia e não sabia. Não tivesse o governo da presidenta Dilma e o governo do presidente Lula criado esses mecanismos, provavelmente muitas das coisas que estão sendo investigadas hoje permaneceriam no subterrâneo sem descoberta.